Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a nova decisão do Bolsonaro. A nova decisão do Bolsonaro. Nós já vamos falar sobre isso. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Eu sou um ex-pastor da Ilude. Eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor nesta empresa religiosa. E tenho contado para vocês e para muitos o que eu vivi, o que eu passei dentro deste lugar. E peço que se você gostar do vídeo, compartilhe ele. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. Dê a sua opinião também, dê o seu like. Se você gostar, compartilhe ele com o máximo de pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre o Bolsonaro novamente. Porque ele colocou no seu pacote de medidas, né? Templos religiosos como serviços essenciais. Não é de hoje que eu estou falando sobre a aliança de Bolsonaro com o sistema religioso. Mas diretamente aos evangélicos do Brasil. Os evangélicos no Brasil, eles não têm assistência dos seus políticos. Principalmente políticos que tenham nomes e são religiosos. Que têm as suas empresas religiosas. Eles não se importam com as pessoas. Simplesmente querem o voto delas. Mas o Bolsonaro fez aliança com... Bom, está aí na internet. Procura aí que você vai ver. Todos os líderes religiosos aparecendo abraçados com o Bolsonaro. Porque sabe, ele sabe, o Bolsonaro sabe que, com certeza, com certeza, o povo evangélico é um povo numeroso. É um povo numeroso. E ele está de pernas abertas para a liderança evangélica e o sistema religioso. Mas por quê? Porque há uma briga, desde o começo desse vírus, dos líderes religiosos, em deixar fechada as suas instituições. Que eu me recuso a chamar de igreja, porque de igreja não tem absolutamente nada. Igreja sou eu. Igreja é você, Bolsonaro. Igreja é todos aqueles que realmente confessam o Salvador, o Messias, em suas bocas e no seu coração. Esse é a igreja de Cristo. Não são tempos. O tempo serve unicamente para a arrecadação de dinheiro. Só dinheiro. Por que que eu digo isso? Por quê? Se as pessoas podem buscar a Deus dentro das suas casas, se as pessoas podem buscar a Deus dentro dos seus quartos, das suas salas e por aí vai, Por que essas pessoas têm que ficar aglomeradas num momento desse, que é um momento tão crucial, um momento tão perigoso? Na verdade, esses líderes religiosos pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Mas nós sabemos que dentro das suas casas, a manipulação não é como dentro do templo, que eles fazem as pessoas darem até a cueca. Eles fazem as pessoas arrancarem até aquilo que elas não têm para doar lá. Em casa a pessoa está com o marido, a mulher está lá com o marido, o marido diz, não, peraí, você não vai fazer isso. E lá no templo, eles querem a oportunidade das pessoas estarem lá dentro para que elas venham ser manipuladas. Por isso a briga para deixar as instituições abertas. Essa é a realidade. E o Bolsonaro, ele está com o rabo preso, né? Com o rabo preso. Por quê? Ele fez alguma coisa errada? Não. Ele fez aliança com esses religiosos. Ele fez aliança. E ele sabe que na próxima eleição, se ele não tiver o apoio dos religiosos, a coisa pode complicar para o lado dele. Como já está complicando pelas declarações. Mas, ele fez o seu pacote de medidas, não sei se é isso, se é assim que fala, mas eu já vou ler a matéria para vocês. Que templos religiosos também estão entre os serviços essenciais. Eu queria que o Bolsonaro viesse a público e viesse falar para a gente quais são os serviços essenciais que a instituição religiosa, ela presta para as pessoas. Qual é? Qual é? Qual é o serviço essencial? O único serviço, ou desserviço, não sei, que a instituição, ela traz para as pessoas, é o aglomero. É o aglomero. Por quê? As pessoas estão lá dentro, eles não vão, o líder religioso não vai ver quem é que está precisando de ajuda, não vai ver quem é que está precisando de assistência, porque a grande maioria desse povo, das instituições religiosas, são pessoas extremamente carentes. Mas são pessoas que não deixam de dar o dízimo. São pessoas que não deixam de dar as suas ofertas, fazerem os seus sacrifícios. Muitas não têm uma casa para morar porque deu para a sua instituição. Muitas não têm um carro para andar porque deu para a instituição. Agora seria a hora do quê? Da instituição ajudar essas pessoas. A única ajuda seria essa, Bolsonaro. A única ajuda. Mas eles querem essas pessoas dentro dos seus templos para dominá-las. Para tirar o único trocadinho que essas pessoas têm. E elas vão dar. Elas vão dar. Sabe por que elas vão dar? Porque são pessoas humildes, pessoas que acreditam naquilo que esses homens falam. São pessoas que não passam pela cabeça delas que o pastor tem uma meta para cumprir de oferta para arrecadar. São pessoas que não sabem que o Didi, o Didi, o dono da recópia, são pessoas que não passam pela cabeça que ele tem um apartamento de mais de 9 milhões de dólares lá em Miami, no Porsche Tower. São pessoas que não passam pela cabeça delas que o Didi é dono de 49% do Banco Renner. Que o Didi tem um hospital. Que o Didi... Olha só, pessoal. Essas pessoas... Elas... Elas não sabem muitas das vezes que a grande maioria dos bispos da cúpula são empresários. São homens com empresas que giram milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês como que pessoas que saíram... que se dizem que saíram da favela e só fazem a questão de ser pastor. A única profissão que ele tem é ser pastor. Ser um bispo hoje. Tem milhões o seu nome. Como? Como isso, gente? Ou eles são empresários ou são laranjas da instituição. Né? São laranjas. Essas empresas muitas delas prestam serviços para a instituição. E a instituição superfatura muitas das vezes essas coisas. Tá vendo como é que é? Então são pessoas humildes que estão lá dentro que não têm. Elas não... Elas nunca vão saber o que esses líderes religiosos têm em sua cabeça. Elas vão acreditar. Então é isso, o Bolsonaro. Esse é o serviço que essas empresas religiosas elas fazem. O único serviço é esse. Tirar das pessoas aquilo que elas têm. Sabe por que eu sei? Sabe por que eu estou falando isso, o Bolsonaro? É porque eu estive lá dentro. Eu... Durante cinco anos eu estive como pastor dentro. E sei que o pastor tem que ter uma meta. Aliás, tem que ter não. Ele tem uma meta. Sei que o pastor se ele não arrecadar a liderança a liderança vai pega de pau em cima dele. Essa é a realidade. Então, o grande serviço mesmo é o grande serviço mesmo da instituição religiosa é tirar das pessoas aquilo que ela tem. Só isso? É só isso? Vamos ler a matéria. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo essa matéria para vocês. Tá bom? Bolsonaro decreta que templos religiosos e lotéricas são serviços essenciais. O presidente Jair Bolsonaro sem partido aplicou a lista de serviços considerados essenciais em decreto publicado hoje. Ele incluiu nessa lista templos religiosos. mas por que Bolsonaro colocou templos religiosos como serviços essenciais? Por quê? Ah, porque as pessoas nessa hora precisam de uma ajuda emocional assim como André que falou que a igreja cuida do meu psicológico nessa hora. Ah, porque balela balela eles querem as pessoas lá dentro para manipulá-las manipulá-las. E por que Bolsonaro fez isso? Porque tem aliança com esses líderes religiosos. Tem aliança. Né? Templos religiosos e lotéricas. Dessa forma esses locais poderão funcionar apesar de restrições impostas por governos estaduais e municipais para conter a proliferação do novo coronavírus no país. O decreto de hoje atualiza o de 20 de março e que o presidente estabelece regras sobre funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. os tempos e lotéricas não constavam naquela relação. A decisão de Bolsonaro tem validade imediata e não precisa de aprovação do Congresso Nacional. Ela ocorre em meio à polêmica causada pelo presidente ao minimizar a doença classificando como uma gripezinha. É assim que a liderança religiosa vê. Né? uma gripezinha ao que não vai acontecer nada porque que eles visam o dinheiro. Eles visam o dinheiro. Tá? E pedindo que as pessoas voltem a circular. Algo criticado por médicos especialistas e lideranças mundiais. É... Ontem à noite o presidente comentou a atualização que faria no Brasil. existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontra fechadas por decreto estadual ou municipal. Para que possam funcionar em sua plenitude atualizei nessa data o decreto 10.282 escreveu no Twitter. A abertura de templos religiosos havia sido barrada por algumas cidades e estados para evitar a aglomeração e a reunião de muitos idosos. Grupos considerados de risco seguindo orientação de órgãos internacionais e do Ministério da Saúde. grupos religiosos haviam entrado na justiça para conseguir manter a abertura de seus templos. Como o pastor Silas Malafaia aliado de Bolsonaro. Agora considerados essenciais os templos religiosos e lotéricas poderão funcionar mesmo durante período de restrição ou quarentena. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Na semana passada Bolsonaro editou uma medida provisória que lhe dá o poder de decidir quais serviços e atividades são esses. Bom, Bolsonaro está fazendo igual os religiosos. Igual eles. Eu sou pastor. Vou me autoproclamar apóstolo. Bispo. Eu sou o bispo da igreja tal. Vou abrir uma igreja para mim. Está fazendo igual. Ele se autoproclamou e deu. Infelizmente é isso que acontece. As pessoas não sabem como vão fazer para ficarem em suas casas nesses dias aí que tem que ficar. Mas mesmo assim sabe por quê? Elas não sabem por quê? Porque muitas delas não tem nem o que comer. Mas a liderança evangélica quer ela quer que os templos fiquem abertos para quê? Para pegar mais dinheiro das pessoas. infelizmente é isso que acontece. Infelizmente é isso que acontece. Eu estou falando mais especificamente da ilude porque é de lá que eu saí e sei quais são eu sei quais são os seus objetivos. Pessoal se você gostou do vídeo dá um like se você gostou do vídeo compartilhe se você não gostou também não tem problema continuaremos denunciando a hipocrisia do sistema religioso e agora o aliado ou eu não sei se o Bolsonaro é aliado do é aliado da 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 liderança evangélica ou se os evangélicos são aliados dele. É vice-versa. Deus abençoe a sua vida um forte abraço e até o próximo vídeo.